Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Drico Souza e hoje estou aqui para mostrar para vocês os novos coolers, fans, ventoinhas RGB da Corset. Eu estou aqui com dois modelos, eu estou com ML e com LL, todo com a versão de 120mm e 140mm, além de estar com o kit de 1 unidade e o kit com 3 unidades contendo o comando. Vou desmontar agora o meu PC para poder fazer a instalação das ventoinhas e vamos ver como é que vai ficar. Bom galera, então vou estar explicando aqui como é feita a conexão. Primeiro você vai instalar a sua ventoinha no local que você quiser. Tem dois cabos que saem dela, um é o que você conecta na placa mãe para ela poder girar. E o outro é o que você vai colocar aqui no comando. De preferência bote sequenciado, para você saber depois. Bom, coloquei. Isso aqui vai ser ligado na entrada SATA. Ligou na entrada SATA, você vai pegar esse cabo e vai colocar aqui do lado. Colocado do lado, você vai pegar isso aqui, esse comando, e vai colocar no número 1. Pronto, fiz a colocação. Esse aqui é um outro SATA que você também vai precisar ligar para que funcione. Pronto, aí vamos ver que você pegou e ligou. Beleza. Tem esse cabo USB. Para que esse cabo USB? Você vai plugar aqui atrás o USB. E aqui você vai colocar na entrada USB da sua placa mãe. Aquela para poder habilitar as portas USB. E é só isso. Bom galera, agora eu vou estar fazendo a montagem aqui do LL120. Vou prender tudo no lugar, arrumar os cabos e mostrar para vocês como é que vai ficar isso aí. Bora lá. Bom galera, então é isso. Acabei agora. Montei ele todo. Então vamos ver como é que ficou. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho para poder receber os próximos vídeos. Eu ainda estou com alguns outros produtos da Cosset para poder gravar. Então é isso aí, bora fazer o teste e ver como é que ficou, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal